Como sair da overdose de informação? Essa é uma das maiores dificuldades de todo afiliado iniciante. E aí, pessoal? Aqui é a Gabi Cervantes, eu trabalho como afiliada e vivo exclusivamente dos meus ganhos pela internet. E nesse vídeo aqui, eu vou te falar os cinco passos pra você conseguir superar essa overdose de informação que te paralisa, só te deixa perdido aí e não sabe pra onde correr. Porque, assim, você conheceu a Hotmart agora, ou então já conhece há um tempinho, só que você não sabe qual estratégia aplicar, você não sabe pra onde correr, não sabe como começar. Eu te entendo, tá tudo bem, essa overdose de informação é super comum no começo mesmo. Eu já estive no seu lugar, eu sei muito bem como você se sente. Por isso, nesse vídeo aqui, eu vou te falar exatamente o que você vai fazer pra conseguir superar essa overdose de informação e, a partir disso, conseguir ter bons resultados como afiliado. Então, fica até o final desse vídeo pra não perder nenhuma dica, porque, no final, eu vou te falar ainda exatamente o que foi que eu fiz pra conseguir superar essa overdose de informação. Eu vou te falar algumas das minhas estratégias pessoais pra conseguir contornar isso e, a partir disso, começar a ver bons resultados. E se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa um like nesse vídeo, porque eu tô sempre postando muito conteúdo por aqui. Agora, chega de enrolação e bora pro conteúdo. Então, beleza. Agora, eu tô aqui na tela do meu computador e eu vou te falar exatamente o que você vai fazer pra sair dessa overdose de informação. Então, o primeiro passo vai ser você limitar as suas fontes de informação. Aqui, menos é mais. Porque se você fica consumindo muito conteúdo, muita informação ali, você não consegue diger isso na sua cabeça. Isso aqui vai contribuir ainda mais pra sua overdose de informação. Então, para de seguir tantos canais no YouTube, para de seguir tanta gente no Instagram, limita a sua fonte de informação. E aí, eu te pergunto, quantas pessoas você acompanha aqui na internet? Porque no começo, é bem comum. Eu lembro que eu ficava acompanhando 500 canais no YouTube. 500, 500. E aí, aqui na internet, vão ter três tipos de pessoas te passando informação. O primeiro grupo são das pessoas que realmente te ensinam alguma coisa, que te passam conteúdo de valor e te ajudam. O segundo grupo são de pessoas que te ensinam errado ou que te passam estratégias desatualizadas. Então, por exemplo, tem gente aqui no YouTube que fica ensinando a fazer spam em grupo de Facebook, que fica te ensinando a entrar em canais no YouTube, entrar em vários vídeos e sair comentando com o seu link de afiliado. Essas coisas não funcionam. Então, se você segue pessoas que te ensinam a fazer esse tipo de coisa, para de seguir, porque você está perdendo seu tempo. Então, limita a sua fonte de informação. E o terceiro grupo são das pessoas que não te ensinam nada. Elas só ficam ali te mostrando o carrão, a mansão, como é legal ganhar dinheiro, enfim. Parece até entretenimento. E eu, no começo, também seguia vários canais assim. Eu achava até que divertido assistir. Mas depois de um tempo, assistindo esses vídeos, eu pensava, caramba, tá, estou assistindo aqui esse cara, estou dando uma moral para ele, mas ele não está me ensinando nada. Estou perdendo meu tempo aqui, ao invés de estar aplicando alguma coisa, ao invés de estar aprendendo alguma coisa. Então, limita a sua fonte de informação. Para de seguir quem não te ajuda, quem só está te mostrando o carrão, a mansão, ou que está te ensinando estratégias erradas e desatualizadas. E isso não significa que você tem que me seguir. Eu não estou te obrigando a nada. Se você quiser me seguir, achar que meu conteúdo te ajuda de alguma forma, beleza. Aí você se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, todo aquele rolê. E se você achar que eu não estou te ajudando, que eu não mereço o seu like, a sua inscrição, tudo bem também, cara. Tudo bem, sem ressentimentos. Vida segue. Mas, então, o primeiro passo é esse. Limita a sua fonte de informação. Busque seguir pessoas que realmente estão ensinando alguma coisa, estão agregando valor para você. Se você ficar seguindo pessoas que te passam estratégias erradas ou desatualizadas, ou que não te ensinam nada com nada, você só vai estar perdendo o seu tempo. Isso aí só vai aumentar a sua overdose de informação. Então, para de fazer isso. Limita a sua fonte de informação. O segundo passo para você sair dessa overdose de informação é ter um conhecimento macro sobre esse mercado. Porque aqui, nesse começo como afiliado, é praticamente assim. É como se alguém enfiasse um livro na tua cara e falasse, vai, lê aí o que está escrito. Só que você não consegue ler, porque as letras estão tudo embaçadas. O livro ali na frente não tem como você ler. Mas a partir do momento que você começa a afastar o livro, começa a olhar um pouquinho de longe, você consegue assimilar ali as palavras, você consegue ler e compreender o que está acontecendo. Só que se você ler só as duas páginas também, você também vai ficar perdido, vai ficar fora de contexto. Então, você precisa voltar um pouco o capítulo, voltar algumas páginas, e aí sim você consegue compreender o livro, consegue terminar a leitura. Então, quando você busca esse conhecimento macro sobre o mercado, você consegue assimilar muito mais as informações. E aí, como que funciona? Eu vou pincelar aqui uma visão geral, né? Como que funciona? É claro que eu não vou entrar minuciosamente em detalhes, porque se eu ficar dando muitos detalhes aqui, passo a passo, de todo esse conhecimento macro, é capaz de aumentar ainda mais a sua overdose de informação do que ajudar a diminuir, certo? Então, vamos pincelar aqui só para você ter uma noção de qual que é essa visão geral do mercado. Então, você tem as plataformas, né? A Hotmart, a Monetizze, a Eduzo, provavelmente você já conhece, já tem até conta cadastrada nelas, enfim, você já sabe disso. Você também já sabe a diferença entre produtor, coprodutor e afiliado, afinal, se você está aqui nesse vídeo querendo superar a overdose de informação como afiliado, você já sabe muito bem o que é a diferença entre esses três e você quer ganhar dinheiro aqui como afiliado. Então, você tem que escolher um nicho. Não inventa de ficar escolhendo vários nichos, escolhe um nicho só. Tem até um vídeo aqui no meu canal que eu ensino como escolher um nicho, eu vou deixar o link aqui na descrição para te ajudar, lá eu falo mais detalhadamente como você pode escolher um nicho. Depois que você escolhe um nicho, o que você tem que fazer? Você tem que escolher um produto relacionado a esse nicho, e é um produto principal, se você quiser divulgar vários produtos, esses produtos têm que ser complementares ao seu produto principal, senão não vai dar certo. Então, escolha um nicho, um produto. Beleza. Você já escolheu o nicho, já escolheu o produto, depois você vai escolher uma estratégia de divulgação, e é aqui que eu acho que a maioria da galera trava, eu travei muito nisso aqui também. Beleza, você já sabe que tem que divulgar esse produto, certo? Só que existem várias estratégias, se eu for falar aqui minuciosamente sobre cada uma delas, como eu disse nesse vídeo, eu vou contribuir mais ainda para a sua overdose de informação, porque tem muitas estratégias. Você pode divulgar por blog, por YouTube, por Instagram, com anúncios pagos, enfim, tem muita estratégia. Então, você vai primeiro escolher uma estratégia, a que você mais se identificar, e vai aplicar ela consistentemente até ter resultados. E aí você vai começar a criar conteúdo nessa estratégia que você escolheu. Por exemplo, se você escolheu criar vídeos para o YouTube, você vai começar a postar vídeo consistentemente. Toda semana você vai estar ali postando vídeos para crescer o seu canal. Beleza. E aí, por fim, você tem que gerar tráfego, que seriam pessoas, pessoas para clicarem ali no seu link de afiliado, e assim você conseguir fazer vendas. Porque se você não gerar tráfego, você não vai conseguir vender. E aqui o tráfego, ele pode ser tanto tráfego pago quanto orgânico. Se for tráfego pago, nem precisa de conteúdo, e também não precisa definir um único nicho. Você pode trabalhar com vários nichos e com vários produtos. Meio que uma exceção a essa regra. Mas se você for trabalhar com orgânico, o ideal é que você trabalhe com apenas um nicho, escolher um produto principal do seu projeto, e aí você foca em uma estratégia de divulgação, gerando bastante conteúdo nessa estratégia. Porque assim você consegue atrair pessoas, e dessa forma fazer as suas vendas. Sem tráfego, sem vendas. Isso aqui é muito importante, tá? Tráfego, gere tráfego. Ah, beleza, Gabi, eu já tenho uma noção legal disso aqui, eu já tô andando pesquisando, já vi vários vídeos aí por aí, já tenho uma noção legal. Mas a dúvida é, preciso de curso? Não, a resposta é não. Você não precisa de curso. Mas, se você for tentar fazer as coisas tudo sozinho, o mais provável é que você fique ainda nessa overdose de informação. Porque assim, embora aqui na internet você consiga aprender muita coisa de valor e de graça, sem precisar fazer curso, a informação, ela tá esparça. Você vai perder muito tempo reunindo toda essa informação pra assimilar e saber no que você tem que fazer. E até você assimilar toda essa informação, cara, você vai perder muito tempo. Então isso vai acabar contribuindo ainda mais pra sua overdose de informação. Se você puder investir num curso, eu acho que vale a pena. Se você não puder, tudo bem, continua assistindo vídeos no YouTube. Você pode ter resultados, sim, não precisa de curso, mas saiba que vai demorar muito mais. Porque a informação tá espalhada aqui na internet, e até você conseguir reunir tudo isso, saber o que você precisa fazer, sem uma sequência cronológica, exatamente do que você tem que fazer, fica muito mais difícil ter resultados. Beleza. Qual que é o terceiro passo, então? O terceiro passo é começar a aplicar aquilo que você estudou. E aqui, o passo 3 é o mais importante, porque é aqui que aquela overdose de informação vai começar a diminuir um pouco. Porque quando você começa a executar aquilo que você aprendeu, a informação que você tava assimilando ali, começa a fazer mais sentido pra você. Então é o passo mais importante, tá? O mais importante. Coloca em prática, que aí sim você vai começar a ver essa overdose de informação diminuir aos poucos. Então vá pro campo de batalha, executa aquilo que você aprendeu. Não fica só estudando, estudando, estudando e não aplicando nada. Porque se você só estuda, só estuda, você fica naquela obesidade mental. Sua cabeça parece que vai explodir, você sabe muita coisa, mas você fica perdido, não sabe como executar aquilo. Então comece executando uma coisa de cada vez, que aí sim você consegue ir eliminando essa overdose de informação. E aí, como eu falei aqui, foca em uma estratégia de cada vez. Não tente abraçar o mundo com todas as estratégias. Foca em uma de cada vez. Estuda e aplica aquilo que você já aprendeu, que aí sim a overdose vai começar a diminuir aos poucos. Então beleza, eu já sei que eu tenho que limitar as minhas fontes de informação, porque senão fica muita coisa na minha cabeça, eu fico perdido, não sei pra onde correr. Eu já sei que eu tenho que ter um conhecimento macro sobre esse mercado, eu já sei basicamente como funciona aqui a plataforma, produtor, produtor, filiado, beleza, nicho, já sei tudo isso aqui. Tá bom, já sei que eu preciso executar aquilo que eu aprendi, beleza. Qual que é o próximo passo? O quarto passo, depois que você focar em uma estratégia de cada vez, é você ver aquilo que deu certo e passar pra outra. Então, por exemplo, você conseguiu ter resultados em uma estratégia? Ótimo, muito bom. Agora você pode partir pra outra. Isso não significa que você tem que parar de fazer aquela estratégia, você pode combiná-las. Por exemplo, você tem um canal no YouTube, só que quando você começou, você não tinha grana ali pra investir em ferramentas de e-mail marketing. Só que agora o seu canal tá dando super certo e você quer investir um pouco mais. Beleza, começa a capturar leads pra assim escalar ainda mais o seu negócio. Depois que você validar uma estratégia, passa pra outra. Aí sim você consegue escalar ainda mais os seus ganhos. E o quinto passo, Gabi, qual que é? O quinto passo é você focar o seu tempo e energia naquilo que mais te trouxe resultados. Porque assim, quando você começar a testar e validar essas estratégias, você vai ver o que funciona e o que não funciona pra você. E o sucesso, meu amigo? O sucesso, ele deixa rastro. Então o que você vai fazer? Você vai olhar pra trás e ver quais essas estratégias estão dando mais certo pra você e vai replicar intensivamente pra escalar ainda mais os seus ganhos. Então qual estratégia te gerou mais resultados com o menor esforço possível? Vou dar um exemplo então pra ficar mais claro. Vamos supor, você tá fazendo ali vídeos pro YouTube e também posts pro Instagram. E tá dando certo nos dois. Você tá conseguindo ganhar dinheiro tanto no Instagram quanto no YouTube. Só que você percebeu que você passa muito mais tempo no Instagram respondendo as pessoas, fica postando ali todo dia e putz, o conteúdo não engaja tanto assim. É uma coisa que consome muito mais o seu tempo. Enquanto que no YouTube é uma coisa que você se dedica ali a uma ou duas vezes por semana e é uma coisa que dá muito mais resultado com o menor esforço possível. Então qual dessas estratégias compensa mais você focar o seu tempo e a sua energia? Eu acho que no YouTube, né? Poxa, se com pouco esforço já tá te gerando muito resultado, se você intensificar o seu foco aqui, eu acho que vai expandir ainda mais, certo? Isso não significa que você tem que deixar o Instagram de lado. Se tá funcionando, você tem que manter também. Só que na hora de focar o seu tempo e energia, você distribui mais esse tempo e energia pra aquilo que deu mais certo. Beleza, agora eu vou te falar exatamente o que foi que eu fiz pra superar essa overdose de informação. E em suma, foi basicamente isso aqui que eu te falei, cara. Foi limitar as fontes de informação, foi ter um conhecimento macro sobre esse mercado, foi aplicar aquilo que eu já tinha estudado, depois validar uma estratégia, passar pra outra, e depois expandir aquilo que mais me trouxe resultados. Mas agora eu vou te falar mais detalhadamente como foi a minha experiência. Como eu te falei aqui, eu acompanhava vários canais e alguns me ajudavam, outros não me ajudavam muito bem, e outros ficavam ali só mostrando carrão, vida luxuosa, era até divertido assistir, só que eu percebi que eu tava perdendo meu tempo ali. Então eu parei de acompanhar. Mas então, como é que foi? A minha conta da Hotmart é de fevereiro de 2019. Foi nessa época que eu conheci esse mercado, que eu criei a minha conta, só que não foi nessa época aqui que eu efetivamente comecei. Por quê? Porque eu fiquei uns bons meses aí só olhando os outros ganharem dinheiro e eu não fazia nada, nada, pra mudar a minha situação. Porque na época também eu tinha meu emprego e não dava muita moral pra Hotmart não, não dava muita moral. Ficava só acompanhando os vídeos, mas não fazia nada, e não botava nada em prática. Ficava só assistindo os outros ganhar dinheiro e não fazia nada. Mas, com o tempo, eu fui ficando cada vez mais insatisfeita com o meu emprego. Eu não queria ficar ali. Eu odiava pegar trânsito, odiava ficar preso em escritório. Eu não queria mais continuar assim. E aí eu resolvi mudar completamente a minha situação. Eu não vou mais ficar aqui assistindo um monte de vídeo no YouTube sem fazer nada, só olhando os outros ganhar dinheiro e não fazer nada com a minha vida. Eu vou mudar isso. Então o que eu fiz? Eu busquei ter um conhecimento macro sobre esse mercado, assim como eu te falei. Eu comprei um curso. Eu comprei um curso, Então, como eu já tinha o Fórmula Negócio Online em mãos, eu parei de ficar procurando aqui no YouTube o pulo do gato. Porque esse pulo do gato não existe. Está tudo lá dentro do treinamento. Então, se eu já tinha um treinamento que tinha todo o conhecimento empacotado, por que eu ia ficar perdendo meu tempo assistindo um monte de vídeo? Então, eu resolvi focar no treinamento e limitar a minha fonte de informação. Segui apenas as pessoas que realmente me ajudavam aqui no YouTube e comecei a focar no FNO. Foi isso que eu fiz. E deu certo. E aí, eu considero que eu só comecei de fato nesse mercado a partir daqui, que foi em meados de setembro. Porque antes disso, eu não fazia nada para mudar a minha situação. Ficava só olhando os outros ganharem dinheiro e não fazia nada para mudar de vida. Então, beleza. Depois que eu limitei a minha fonte de informação, busquei um conhecimento macro sobre esse mercado, o que eu fiz? Eu busquei aplicar aquilo que eu já estava estudando. Então, eu fiquei um bom tempo ali estudando FNO, mas eu só fui ter a minha primeira venda, que no caso foi com o Google Ads, a partir de novembro de 2019. Porque foi nessa época aqui que o Alex colocou o módulo bônus de Google Ads lá dentro do curso. E aí, em questão de poucos dias, eu consegui fazer minhas primeiras vendas ali seguindo o passo a passo do Alex. Vou até te mostrar aqui agora na minha conta da Hotmart para você ver quando foi que eu fiz a minha primeira venda. E aí, eu lembro que eu criei a minha conta em fevereiro de 2019. Eu não lembro exatamente quando eu criei. Mas a minha primeira venda eu só fiz no dia 14 de novembro. Então, eu vou botar esse filtro aqui para você ver. Colocar aqui. Vou colocar 1 de fevereiro, porque eu não lembro exatamente quando foi. E a minha primeira venda foi no dia 14 de novembro, mas eu vou colocar novembro inteiro de 2019. Olha só. Aplicar filtros. Olha só. Eu fiquei uns bons meses aqui sem vender nada. Sem vender nada. Por quê? Porque eu ficava assistindo outros centos vídeos no YouTube, não fazia nada para mudar a minha situação, não buscava estudar e aplicar aquilo que eu estava vendo. Então, eu fiquei estagnada. Não saía do lugar. Então, quando eu finalmente resolvi mudar de vida, busquei compreender um treinamento, aplicar o treinamento, olha só. Opa! Primeira venda! Primeira venda! 228 reais aqui, ó. Dia 14 de novembro. Beleza, primeira venda. Aí, depois, passou mais uns dias, aí, de repente, opa! Mais 500 reais aqui no outro dia. E aí, assim foi, cara. Assim foi. Depois, comecei a vender todos os dias. E todo mundo tem esse começo. Todo mundo começa do zero. Então, foi isso que eu fiz, cara. Beleza. Então, eu te falei aqui que eu limitei a minha fonte de informação. Eu busquei conhecimento macro sobre esse mercado. No meu caso, eu busquei fazer um treinamento. Se você quiser fazer um treinamento, ótimo, recomendo, porque é muito bom. Vai te ajudar muito mais do que você ficar perdido aqui olhando 500 vídeos. Mas, se você não puder investir nisso, tudo bem. Tranquilo. Mas, vai demorar um pouco mais para você ter resultados. Tenha consciência disso. E aí, eu fui para o campo de batalha, executei aquilo que eu estava aprendendo, né? Porque não adianta nada você só estudar e não aplicar. Tem que executar. E aí, o que foi que eu fiz? Depois que eu validei uma estratégia, eu passei para outra. Então, olha só. Eu estava ganhando dinheiro com anúncios, mas eu não queria ficar refém e dependendo apenas disso. Eu queria diversificar um pouco. Então, eu busquei outras estratégias. Busquei aplicar outras estratégias. Eu vi que uma estratégia já estava dando certo. Beleza, eu vou manter essa estratégia aqui, mas eu vou tentar outras coisas. Porque, assim, eu consigo escalar um pouco mais, né? Conseguir outras formas e não ficar dependendo apenas de anúncios. Foi isso que eu fiz. E o quinto passo? O que foi que eu fiz? Eu resolvi focar naquilo que estava dando resultados. Então, eu olhei para trás, vi o que estava me gerando resultados. Como eu disse naquela hora, ó, o sucesso deixa rastro. Então, eu comecei a olhar para trás, vi o que estava dando certo para mim, o que não estava dando tanto certo assim. Comecei a replicar isso. Intensifiquei o meu foco e energia para que desse mais certo ainda. comecei a fazer isso, a overdose de informação foi diminuindo. Portanto, só para recapitular aqui, como é que você vai sair da overdose de informação? Primeiro, você vai limitar a sua fonte de informação. Para de seguir todo mundo. Aqui, menos é mais. Para de seguir todo mundo, que assim você vai começar a ver a overdose diminuindo aos poucos. Beleza, o que você tem que fazer depois? Tenha um conhecimento macro sobre esse mercado, porque senão é como se tivesse enfiado um livro mesmo na tua cara, que nem eu disse naquela hora. Vai olhando assim um pouco de longe, tenta compreender melhor, que aí você assimila melhor as informações. Terceiro passo, é aplicar aquilo que você já estudou. Então, para de ficar nessa obesidade mental. Estuda e aplica simultaneamente. O quarto passo, depois que você validar uma estratégia, você parte para outra. E o quinto passo, foca naquilo que já deu certo para você aumentar ainda mais os seus resultados. É isso aqui, cara. Faça isso que vai dar certo. Deu certo para mim? Então pode dar certo para você também. E se você gostou desse vídeo, se o conteúdo te ajudou de alguma forma, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações e deixa um like nesse vídeo. Poxa, deixa um like aí no vídeo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.